O seu final de semana está recheado do melhor futsal do mundo. São jogos ao vivo com imagens de graça no YouTube. Na sexta-feira o destaque fica por conta do duelo na parte de cima da tabela. Magnus e Pato se enfrentam na tela da KZTV. No sábado são sete jogos para você, todos no canal da LNF TV. Tem a CBF Brasília, Atlântico e Foz e muito mais. Na segunda-feira ainda tem mais, o Minas recebe o Corinthians na tela do Sport TV. E na terça-feira, no YouTube da LNF, São José e o Moarama fecham a rodada. LNF, você sabe, é o melhor futsal do mundo. E aí E aí